É o seguinte, minha gente, caros senhores, Requião disse que há algo estranho no PT do Paraná. O ex-senador Roberto Requião, do PT, postou no Twitter que assistiu a posse de Enio Verne na Itaipu, com a presença de Lula e outro, e comentou no alto de sua experiência, abre aspas, assistir na íntegra com um olhar isento, atento e analítico, para além disso concluir, há algo estranho no PT do Paraná, muito estranho, para não usar outra palavra, o tempo dirá. Essas informações estão no blog do nosso amigo Ângelo Rigon também. E aí, caros colegas, eu pergunto o que houve com o nosso amigo governador, ex-governador Roberto Requião. Por que você está rindo, francês? Ele está totalmente normal. Ele está normal? O que há de estranho no PT do Paraná é a presença do Roberto Requião. Ele é doido, ele atira em quem não está do lado dele. Ele brigou com a Gleice e queria o cargo da Itaipu. Não tem como. Corpo estranho no PT do Paraná é ele. Ele chegou ontem e já quer amendoizinho e sentar na janela. Não tem como. Então, ele não sabe fazer, ele passou na política não só pela idade e pela perda de poder, ou acidente doméstico ali, mas também por andar na contramão do princípio da política que é a agregação. Ele não agrega ninguém. Ele conseguiu acabar com o MDB no Paraná. Ele é detestado até pelo Humberto Crispim de Araújo, que foi chefe do PMDB em Maringá durante muitos anos. Edivaldo, você concorda com vocês? Não, eu vou salvar a biografia do Requião aqui, porque eu tenho imenso respeito pelas inúmeras oportunidades que eu tive que conversar com ele, sempre fui destratado por ele, numa relação bastante conflituosa de grande governador, grande governador que ele foi e é. Diferente do Brasil. Pior é que ele é jornalista. Ele mandou no PMDB, o PMDB se tornou um partido extremamente importante no Paraná, com diretórios em todos os municípios, talvez seja o único partido com essa condição. Ficou no PT durante 40 anos até ser tomado o partido dele. Destruiu o PT. Isso é o PMDB, entendeu? Não, ele ficou 40 anos, Fabiano. Depois de 40 anos você pode até destruir o partido. Diferente do que o francês, que é um corpo estranho no partido, não acho, sempre foi alinhado, o PMDB sempre foi alinhado com o PT. Aliás, no governo Requião ele até facilitava a ocupação do MST, poucas vezes eu acho que ele cumpriu uma reintegração de posse, não sei se você lembra, mas você costumava fechar as praças de pedágio, o Celidinho vai se lembrar bem disso. Então sempre foi um governador, um político muito alinhado com o PT. Em que preze as contradições e controvérsia da sua biografia, e não São Paulo, de repente alguém vai lembrar a história da Mamona aqui, mas o Requião, ele se referia a uma coisa que está acontecendo no partido. Desde quando a primeira gestão do Lula, Cacarta, aos brasileiros e brasileiras, o PT foi se redesenhando como partido de centro e nunca de esquerda, como tentam impingir a ele. É um partido que, em nome do que ele chama de governabilidade, faz os acordos necessários para manter-se no poder. Então é um partido que foi se desfigurando ao longo do tempo no sentido de se tornar um partido palatável e governável, internamente, porque você tem uma infinidade de siglas e facções dentro do partido, neutralizada, neutralizada dentro dessa evolução do partido, especialmente pelo Lula. Então o que o Requião tem é dor de cotovelo. Realmente ele queria o cargo, ele queria um cargo de projeção, porque tem diversos outros cargos importantes no partido e está sendo disputado, porque a base do partido tem que ser privilegiada. A parte original, DNA genética do partido, que é, por exemplo, o NUVR. Ele é genético, ele é dentro do partido, desde sempre dentro do partido, então não só por meritocracia, mas pela fidelidade partidária dele e pela competência técnica, está lá num bom cargo. E o senhor Requião, nós já dissemos para ele, longevo, político no Estado, na hora de ir para casa, cuidar da vidinha dele, que ele já prestou um enorme serviço ao Paraná, repito, com todas as contradições de sua trajetória política. Agora, Edvaldo, me corrija se eu estiver errado. A Gleice Hoffman não tinha dado esse cargo para ele, ele recusou, não foi? Ou não? Não, não, não. Não, era conselheiro, me parece, uma função. Haveria uma sugestão de ser conselheiro, mas ele queria algo acima. Entendi, Gilmar, então. Ele foi o caputo no lugar dele. Bom, eu não sei o que prometeram para o Requião, que ele está magoado, isso é verdade, ele tem uma boa biografia, foi governador, senador, ele é polêmico, claro, é incontestável o currículo do Enel Verri para assumir economista, professor, tem doutorado em economia, claro que é uma pessoa qualificada para esse cargo, mas nós precisamos entender que, infelizmente, nós não sabemos o que prometeram para o Requião, porque quem deu palanque para o Lula no Paraná foi o ex-governador Roberto Requião. Então, eu não sei o que prometeu para ele. Se ele está magoado é porque prometeram esse cargo para ele, mas em política tudo pode acontecer. Quando você poderia imaginar que um dia você viria o Alckmin sendo o vice do Lula? Quando você imaginaria que o PL, que é do presidente Bolsonaro, está liberando 30 deputados, federal, no caso, para que possam negociar e compor o governo Lula? Então, em política, tudo vale, infelizmente. Celestino. O Requião, que comeu mamona junto com o Lula, ele está no partido certo. O Requião sempre foi alinhado com o pessoal do PT. Não sei também o que a Gleise prometeu para o Requião, mas essa mágoa dele parece ser uma cortina de fumaça, porque ele sabe que não tem essa liderança toda. O PT aqui no Paraná não se cria, conseguiu a prefeitura de Maringá, vai ser dificilmente vai conseguir de novo. E o Requião foi aquele que criou o Ferreirinha para ganhar a eleição, falou que ia acabar com as praças de pedágio. Então, ele deixou um prejuízo enorme, apesar de ter feito muita coisa para a micro, pequena empresa, para a agricultura, ele deixou um prejuízo moral e de dívida, principalmente as pedagiadoras que agora estão cobrando essa dívida. Não, mas não foi o Requião que colocou pedágio no Paraná, foi o Jair Miner. É, mas ele deixou de dar o aumento em algumas vezes quando foi governador e essa conta está chegando agora. Então, ele está no partido certo, só está na hora errada. O Requião já passou do prazo de validade, vai cuidar dos netos, já fez história, já fez parte de um partido grande como o MDB e agora se apequena num PT que aqui no Paraná não existe. Gilmar, você quer falar alguma coisa? Não, eu não concordo só num sentido com uma pessoa que prestou o serviço, que esteve ali chegar aos seus 80 anos, tipo assim, ser descartável. Eu não estou falando só por causa do Requião, não. Política, não é? Pela pessoa, pela política, ele já passou o prazo. Não, não passou o prazo. As pessoas... Por que ele não ganhou, então? Deixa o Celestino falar, depois se tiver uma oportunidade, que ele é no final, eu falo. Conclui, Gilmar. Uma pessoa com 80 anos, sóbria, que pode sim trabalhar, por que não? Tem que ser ouvida sim. Tem muita gente que está nos ouvindo nesse momento, que tem a idade que o ex-senador Roberto Requião tem e presta um grande serviço na comunidade. E se sente desprestigiado ouvindo um discurso como esse. Não podemos tratar as pessoas como um produto. Ô Kelly, o assunto aqui é político, né? Não é filantrópico. Não, é político. É político, né? Você acabou de falar, tem 80 anos, 50 anos. Então o Gilmar parece que está no mundo de Nárnia, para variar. Daqui a pouco ele vai culpar os eleitores do Requião de ter colocado ele lá como político. Você pode falar que um cara que parou na frente de um lugar impedido, é culpa do poder público, não de quem estacionou? Você está de brincadeira. 6,47. Repita. 6,47. Cidadão, 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 cumpre a lei. Calma. O fato do infrator.